Da Atena, um dano susto aí no povo. O jornalista José Luiz da Atena deu um susto nos seus fãs ao postar um vídeo deitado numa cama de hospital. Ele deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, neste domingo, dia 25, após sentir fortes dores no peito. O apresentador do Brasil Gente foi internado e submetido a um procedimento médico. Não se tem detalhes do ocorrido, mas o da Atena fez questão de tranquilizar a todos ao dizer que está em plena recuperação e que brevemente estará novamente no comando do Brasil Gente. Coincidência ou não, o apresentador passou mal alguns dias após bater boca ao vivo com o governador de São Paulo, João Dória Júnior. Se Dória menos Dória da Atena, fique calmo. Coincidência ou não, o apresentador de São Paulo, João Dória Júnior.